Familiares de José Carlos Sanches vão à IML iniciar trâmites funerários. O ator foi encontrado morto em seu apartamento na sexta-feira, 25. Os familiares de José Carlos Sanches compareceram ao IML, Instituto Médico Legal, do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 26, para iniciar os trâmites funerários. A 12ª DP de Copacabana estarou em inquérito para apurar a morte de José Carlos Sanches. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, e os agentes estão levantando informações para esclarecer os fatos. A 12ª DP de Copacabana estourou em inquérito para apurar a morte de José Carlos Sanches. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, e os agentes estão levantando informações para esclarecer os fatos. Diz nota da assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O ator, de 67 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Policiais adentraram a residência do artista, onde foi encontrado o corpo próximo à carteira da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, dele. Ainda será realizado o exame de papiloscopia, procedimento de identificação, a partir das digitais de mãos e pés. E aí E aí E aí E aí